Renata, eu queria falar um pouquinho de chocolate agora. Você mencionou ali as imagens do bombom que é feito artesanalmente. A marca já vem de um histórico que começou familiar, que começou numa produção e depois foi crescendo, escalando, principalmente a partir do momento em que vocês adquiriram e fizeram os negócios se expandirem. Só que aí nesse momento, boa parte das pessoas que consomem o produto se pergunta Ah, será que com a produção em alta escala, isso não vai tirar essa coisa meio emotiva que eu tenho a consumir esse produto, isso não vai tirar essa qualidade que faz o produto sempre parecer artesanal e feito especificamente para mim porque o mercado do chocolate, ele tem essa coisa da emoção e da pessoa também aliar o produto que ela está comendo a algum momento que ela está vivendo. Como é que vocês fazem para aliar o crescimento e a expansão dessas várias marcas que vocês dominam mas sem perder essa coisa meio de tocar o coração de quem está consumindo o produto? Olha, essa talvez seja a pergunta que eu tenha aqui mais legitimidade para responder Vou até olhar para a câmera 1 aqui Porque realmente eu acho que a gente conseguiu encontrar uma equação primeiro, de entender que a Copenhagen não vende chocolate A Copenhagen se relaciona emocionalmente com seus consumidores O dia que isso mudar, a Copenhagen não é mais a Copenhagen Então, na nossa agenda de gestão, a prioridade é manter a Copenhagen como uma marca que constrói histórias Eu discordo um pouco de que o chocolate por si só tem essa característica de conseguir construir histórias emocionais A gente tem 100 anos de marca 100 anos de marca significa que a gente já está na nossa terceira ou quarta geração de consumidores E sem dúvida nenhuma, a maior fortaleza de Copenhagen é que ela conseguiu entrar num território E a última pesquisa, inclusive, que nós fizemos, o consumidor diz que Copenhagen é presente em forma de chocolate A gente atua no segmento de presentes Esse é o mercado premium de Copenhagen E seja o presente no seu momento de indulgência Que é esse elo emocional Eu lembro, eu falo que pra mim é um privilégio Porque toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com outras pessoas Todo mundo tem uma história de Copenhagen Inclusive, eu quero saber a de vocês aqui Todo mundo tem uma história de Copenhagen pra contar Então, o elo emocional vem disso Ah, meu pai me dava quando eu era pequena Nossa, aquela linha bem tá maravilhosa Eu só como geladinha Cada um tem o seu ritual de como degusta cada produto E, de fato, a nossa produção E tá aberta aí pra todo mundo ver os nossos vídeos, etc É como eu disse, ela reúne alta tecnologia Nas linhas que podem receber tecnologia Mas ela assegura a produção mesmo em larga escala Mesmo com mil lojas São mil lojas do grupo, 650 lojas da Copenhagen Ainda de uma forma muito artesanal Então, a dicotomia que eu digo, né Tem inclusive isso no nosso escritório lá Quem for vai ver uma aspas minha que eu falo É tão simples quanto Traga novidades, porque nós somos precursores Então, o consumidor espera que a novidade venha Pela mão de quem abriu o mercado de boutiques Ele tem credibilidade na marca Copenhagen Então, ele quer que a gente também tenha um DNA De muita inovação 15% do nosso portfólio anualmente é reciclado Justamente pra trazer inovação Trazer disrupção Mas não mexa na minha benta Então, essa é a prática Traga novidades, mas não mexa na minha benta Inovar, né, sob o viés do precursor É tão simples quanto Traga novidades, mas não mexa na minha benta E com isso, a gente tem conseguido realmente O crescimento muito acima do que o mercado tem apresentado Porque, por exemplo, Copenhagen tem protagonizado Movimentos de marca que vão além do chocolate Por ser uma marca de presente Então, a gente tem feito collabs, por exemplo Com marcas de moda Incrível A nossa língua de gato Hoje, o asset do gatinho É uma febre, assim Então, a gente já fez coleção de roupas Coleção de sapatos Coleção de acessórios A gente já desfilou no Fashion Week A gente já montou, por exemplo Pop-ups store Só com os assets de Inhabenta A gente fez camisetas com a Juê Com Marina Bitu Coisas incríveis Que se não existisse o elo emocional da marca Quem é um Inhabenta lover Quem é um língua de gato lover Que quer levar para casa Esses produtos icônicos da Copenhagen Só realmente quem se relaciona emocionalmente com a marca Quem tem uma história com a marca para contar Então, a gente acho que vem conseguindo fazer Esse bom equilíbrio Entre trazer inovação Trazer expansão Mas sem alterar o DNA dessa marca Que tem realmente muito elo emocional Ou seja, as pessoas que nos acompanham Não precisam se preocupar com o crescimento Em relação... Pelo contrário Versos... Eu sinto que você está preocupado sem a... É... Mas sabe o que é? Quando a gente trouxe a informação De que você participaria aqui do programa Uma telespectadora contou uma história De uma caixa muito antiga Da marca que ela recebeu do pai Com chocolates de presente de fim de ano E que ela guarda até hoje Essa caixa usando até como porta-joias Ela fala, né? Quando havia ainda muito tempo atrás E eu acho que essa é uma preocupação Que as pessoas trazem Em relação ao crescimento, né? A expansão Eu vou ainda ter esse porta-joias Esse momento para guardar? Não muda Inclusive, eu acho que Falando um pouquinho mais do plano de expansão Que eu acho que é um assunto Que interessa aqui Aos nossos telespectadores O plano de expansão Ele está alicerçado No canal de maior conexão emocional Que o consumidor pode ter com a marca Que é o ponto de venda físico, né? E eu vou contar talvez para vocês Um pouquinho mais aqui De como que a gente aliou O ponto de venda físico com o digital Hoje o digital já representa 20% Do nosso faturamento E cada vez mais O digital só se torna Uma experiência relevante Porque ele tem o ponto de venda físico Atuando como o last mile da operação Então foi um legado da pandemia Que funcionou muito bem E no nosso NPS Que é um NPS altíssimo A gente sempre trafegou Na faixa de excelência do NPS O único ponto de ressalva Em relação ao NPS da Copeg É que eu gostaria de encontrar Mais facilmente Então, o plano de expansão Ele é até um facilitador Da melhora da experiência Para o consumidor Porque uma marca que até Sei lá, três anos atrás Tinha 400 lojas Ela dava menos acesso Ou seja, não estava E principalmente o plano de expansão É legal que vocês saibam Que ainda tem algumas oportunidades Nas capitais Mas a gente tem um plano de expansão Muito robusto Para cidades de interior Então, quando a gente chega Numa cidade Que é o que a gente considera Cidade pioneira A relevância da Copenhagen Pelo elo emocional Pelo aspiracional Que a marca representa Dentro daquela cidade Tem sido lojas Que já nascem maturadas Lojas muito fortes A gente tem sido surpreendido Com excelentes resultados Fora das grandes capitais Justamente por quê? Porque muitas pessoas Se locomoviam De fora das cidades Para irem para as capitais E quando elas iam para as capitais Elas compravam Copenhagen E levavam nas datas sazonais Natal, na Pásco, etc E o chocolate Ele é um produto de impulso Ele não é uma compra programada Diferente da só na Pásco e no Natal Mas ninguém acorda Nossa, hoje eu vou ao shopping Comprar Eu vou ao shopping Porque eu preciso comprar uma roupa Porque eu tenho um evento Eu preciso resolver uma troca E aí, nossa, que delícia E aí, a questão do café Que foi um dos grandes Também pontos aqui De empreendedorismo Da nossa história Trouxe recorrência Então a gente conseguiu aumentar A frequência dos nossos consumidores Quando a gente introduziu o café Nas lojas Bebidas especiais Aquilo que só tem na Copenhagen São bebidas exclusivas Então quando você expande Você também está expandindo Não só o ponto de chocolate Mas o ponto de conveniência do café Se você não está naquele Aí eu estou falando Nas mesmas cidades Então se eu estou aqui Eu trabalho aqui perto Da Jovem Pan Vocês devem usar Essa loja maravilhosa Da Santos Aqui atrás Eu adoro fazer campo Sempre que eu venho Eu chego antes Para fazer essa loja Então você vem aqui Quando não tinha essa loja Provavelmente a sua frequência Em Copenhagen Era muito menor Do que depois Que a gente abriu aqui Então estar cada vez mais Dando acesso Aos nossos consumidores Faz com que O cliente se torne Um cliente mais recorrente